Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de bloco e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de bloco Substantivo masculino Massa considerável e pesada, um bloco de mármore. Conjunto de folhas de papel coladas em uma das bordas e facilmente destacáveis, bloco de papel de cartas. Conjunto cujos componentes dependem uns dos outros, doutrinas que formam um bloco inteiriço. Agrupamentos de estados, partidos políticos, unidos por interesses ou ideais comuns, bloco das esquerdas, bloco ocidental, bloco soviético. Um edifício de grandes proporções, o conjunto de apartamentos com entrada ou elevadores exclusivos. Locução adverbial Em bloco, por atacado, em conjunto. Mas antes de eu te contar sobre sinônimos e sua definição, você sabia que é possível melhorar a sua memorização e a sua leitura, deixando ela mais dinâmica? Vou deixar o link aqui embaixo de um guia de que vai te ajudar nisso. Sinônimos de bloco Bloco é sinônimo de Conjunto, agrupamento Definição de bloco Classe gramatical Substantivo masculino plural Blocos E você, quer saber qual o significado de qual palavra? Deixe aqui nos comentários E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.